Nossa vida colocamos neste altar Somos fogos da criança Caminhando na esperança Com os lindos, o corpo a mão Com os pés no chão da vida Com uma passação querida Te perdimos conversão A palavra nos anima e orienta Com a léptica sentindo a nossa cruz O teu mal nos unha, todos nos sustenta Com o caminho que a justiça nos conduz Somos fogos da aliança Caminhando na esperança Com os lindos, o corpo a mão Com os pés no chão da vida Com uma passação querida Te perdimos conversão Boa noite Boa noite Feliz a todos e todas Nesta noite, quinta-feira Para celebrar a Eucaristia E vamos, vocês têm o folheto ali na mão, né? É o da quarta-feira de cindas Foi ontem Mas para vocês é hoje Tá bom? Todos receberam as cindas ontem? Receberam? Não, né? Poucos receberam Então vamos celebrar Como se começasse hoje Para vocês A quaresma A quarta-feira de cindas Tá bom? Por isso vamos fazer Esta liturgia Iniciando aqui nesta comunidade Este tempo Tão importante Na igreja Que é a quaresma Neste espírito Da quaresma Da campanha da fraternidade Como foi apresentado Estamos também iniciando Se trata O tema da juventude Vamos rezar também Para os nossos jovens Para a nossa juventude Que tanto precisa De ser compreendida Ajudada E incentivada Para viver os valores Da fé E da vida cristã Então vamos Celebrar com alegria Esta Eucaristia Em nome da Santíssima Trindade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu O amor de Cristo Não vamos fazer O ato penitenciado Porque o momento das cinzas Depois É o ato penitenciado Vamos logo passar A oração de dia Oremos Concedem-nos ao Deus Todo-Poderoso Iniciar com este dia de jejum O tempo da quaresma Para que a penitencia Nos fortaleça No combate Contra o Espírito do Pai